Um jovem é suspeito de matar um assaltante baleado após ver o homem e seus comparsas renderem e agredirem o pai dele durante um roubo em uma chacra na zona rural de Cuiabá, na última terça-feira, dia 11. No local, o proprietário contou que cinco homens armados renderam o caseiro e a família dele na casa ao lado da sede. Em seguida, foram na casa principal da chacra, onde renderam a mulher, nora e netos do proprietário. O dono da chacra estava chegando na propriedade com seu veículo juntamente com seu filho, que estava em outro carro. Enquanto o jovem fechava a porteira, o pai dele foi rendido e agredido com vários golpes de coronha de espingarda pelos assaltantes. Segundo o relato, a todo momento, os comparsas diziam que iriam matar a vítima. Quando o filho do proprietário percebeu que o seu pai estava sendo agredido pelos assaltantes, o mesmo reagiu e acabou disparando uma arma de dentro do seu veículo. O tiro atingiu um dos assaltantes. Os comparsas, ao ouvirem os disparos, correram em direção à mata levando alguns objetos das vítimas, como joias e aparelhos de som. O SAMU foi acionado, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou no local. As equipes do Instituto Médico Legal, Politec e Delegacia de Roubos e Furtos também atenderam a ocorrência. As armas foram apreendidas.